E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui para conferir o início de gameplay de um clássico que é o Super Mario 64. Galera, muita gente que acompanha o canal gosta dos vídeos de Mario aqui. Um dos meus vídeos mais vistos, aliás, alguns dos meus vídeos mais vistos aqui no canal são os vídeos da minha série de Super Mario Odyssey, que eu recomendo muito que vocês confiram também, se já não conferiram. E, enfim, isso me inspirou a querer gravar o início de gameplay do Super Mario 64. Eu estou jogando no Wii U. O Wii U é uma boa forma de jogar jogos clássicos da Nintendo. E, enfim, conforme manda a regra, temos aqui a Princesa Peach num game do Mario. E é claro que a Princesa Peach possivelmente terá de ser resgatada, é isso que veremos no início do jogo. Temos aqui o Lakito, o nosso cameraman, beleza? Que vai nos acompanhar em nossas aventuras. Temos o Castelo da Princesa, aqui. Esse aqui que é um game que foi lançado já, se eu não me engano, há cerca de 20 anos atrás. Bastante tempo. Então ele tem gráficos mais simples, mas não deixa de ser um jogo bonito. E contextualizando o game para a época, um jogo absurdamente importante para o mundo dos games, porque ele foi muito importante para estabelecer como gráficos em 3D funcionam. A gente estava na transição do 2D para o 3D. A câmera... deixa eu ver. Tá, eu acho que a câmera... talvez precise ser ajustada. Bom, temos aqui o Lakito, que é o cameraman. Nos dá boa tarde, reportando direto do lado de fora do Castelo da Princesa. O Mario chegou aqui na cena. Estaremos filmando toda a ação ao vivo, conforme ele entra no castelo e busca as estrelas do poder que estão faltando. Como um cameraman experiente, estarei filmando dos ângulos recomendados, mas aí o game nos ensina como mudar o ângulo de câmera. É... enfim. Vamos que vamos. Eu quero só ver se a câmera está no modo normal ou invertido. Ah, está no invertido. Eu acho que dá para mudar isso através do menu de pause. Eu preciso descobrir depois como faz, porque eu jogo no modo normal, não no invertido normalmente. Mas, enfim. Temos aqui, ó, um... Uma bela introdução... Para um jogo magnífico. Vamos adentrar as portas do Castelo da Princesa. A gente veio se encontrar com a Princesa, mas é claro que temos uma mensagem de... Bem-vindo, ninguém está aqui. Agora, vaze e não volte mais. O Bowser sempre... Sempre simpaticozinho, não é mesmo? Temos aqui algumas moedas que a gente pode pegar se a gente acertar o pulo, né? O mais difícil é acertar o pulo, obviamente. E vamos nessa. Eu nunca tive Bairro 64 na minha infância, mas o meu primo tinha e eu jogava na casa dele. E entramos aqui na primeira fase do jogo, que tem uma trilha sonora fenomenal. Então a gente tem que chegar no grande Bob-omb que está no topo da montanha. Musiquinha fantástica, hein? Nossa, você está no meio do campo de batalha. Beleza. Vamos nessa. Vamos nessa. Se eu joguei isso aqui criança sem ler nada, como adulto, eu também devo conseguir jogar sem ler nada, né? Vamos ver o lance da câmera. Como é que a gente faz? Aqui, ó. Câmera. Eu acho que assim é melhor. Pelo menos para o meu estilo, para a minha preferência. É nada. Deu na mesma. Então eu vou voltar para o que estava antes, cara. Estou revoltado. Estou revoltado. Sai fora, mano. Nem vem, cara. Nem vem. Ô, louco, bicho. Escorregou ali, meu. Você está maluco. E galera, para quem não sabe, eu lancei recentemente uma extensão, por enquanto disponível para Google Chrome e Opera, futuramente para mais navegadores, que ajuda vocês a pagarem o menor preço possível. Num produto, a extensão se chama Bilômetro. O Bilômetro é completamente gratuito para vocês. E se vocês usam o Bilômetro, se o Bilômetro ajuda vocês. Eu lembrava desse atalho aqui, hein? Se o Bilômetro ajudá-los, eu ganho uma comissão em troca. Então, enfim. Se vocês tiverem interesse, mais informações na descrição. Ô, Mário, sua anta burra. Aí, beleza. Perdão. Perdão pelas palavras. Enfim, temos aqui o grande Bob-omb, Lorde de todas as explosões, Rei dos Kabuns por todo o mundo. Como ousamos escalar a montanha dele. É, meu querido, eu vim te derrotar, mano. Ele diz que podemos ter enganado os guardas, mas ele nunca vai... A gente nunca vai conseguir escapar do poder dele, né? A gente nunca vai conseguir a estrela dele. Ele nos desafia, se a gente quiser a estrela, a gente precisa provar o nosso valor em batalha. Ah, meu queridão. Eu acho que vai ser very easy, very, very easy essa batalha. Vamos lá, Mariuscito. Mariuscito vem aqui por trás. Beleza. Um pequeno probleminha ali pra fazer o agarrão, né? E aí, mano? Agora você me vê? E daqui a pouco você não me vê. Vai ficar tonto, mano. Você vai ficar tonto desse jeito. Peraí, mano. O olho que tudo vê? Para, véi! Epa, seu burro! Cadê eu? Ah, moleque. Cadê? Achou! Cadê? Achou! Vem pegar o Dudu, vem. Cadê Dudu? Sumiu? Achou! É nóis, moleque! O quê? Como que você conseguiu fazer isso? Enfim, cara. A gente conseguiu, mano. Dá a nossa estrela, mano. Dá a estrela, véi. Eu mereço essa estrela. Show de bola. Cara, esse jogo é muito caprichado, muito lindo, né, mano? Trilha sonora marcante, efeitos sonoros marcantes. Conseguimos recuperar uma das estrelas que foram roubadas. Já dá para abrir algumas portas seladas aqui do castelo. Podemos tentar a sala da princesa no segundo andar. Bom, vamos ver. O jogo recomendou a sala da princesa. Mano, faz muito tempo que eu não jogo isso. Onde que é? Uma estrela aqui, beleza. Muito tempo que eu não jogo isso. Eu não sei o jogo todo do decor, tá? E muita gente tem como Mario 64, ou Zelda, Ocarina of Time, o jogo favorito de Nintendo 64. O meu jogo favorito de Nintendo 64, meus caros, é Banjo-Kazooie. Tem nada escondido aqui? Epa, mano. Cuidado aí, Mariocito. Isso, vai com força e velocidade total. Beleza. Dá para pegar um atalho aqui, não dá? Meio que pulando. Putz, dá para pegar uma vida também, mas o trouxa aqui não pegou. Vai, Dudu! Boa, moleque! Aí, beleza. Pô, eu não peguei a vida que nos foi oferecida. Cadê a vida? Perdi a vida, mano. Não tem mais nada aqui, não? Ah, mano. Tudo bem. Eu aceito uma estrela. Uma estrela para o Estrela. E, galera, se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Ajuda muito o canal, tá? Salvar e continuar. Duas estrelas. Opa, dá para abrir essa porta aqui de uma estrela. Vamos explorando, mano. Vagarosamente. Não, nem tanto. Não tão vagarosamente assim. Qual que é isso aqui? Vamos ver. Eu lembro quando eu vi pela primeira vez o efeito, cara, de você entrando no quadro e ele mexendo como se fosse uma água, tá ligado? Pulsante. Eu falei, meu Deus, isso é fora da realidade. É perfeito esse jogo, mano. A gente tem que andar bem devagar para conseguir passar por inimigos, ó. Quer dizer, a gente pode, se quiser, né? Ah, eu achava que tinha um teleporte escondido ali. Ah, deixa o bicho dormindo ali. Eu quero ver o que tem aqui. Beleza. Tem um marcador de estrela. Quando coletarmos oito moedas vermelhas, a estrela aparece aqui. Beleza, mano. Vamos escalar, velho. Eu nunca fui muito fã de coletar a estrela vermelha. Opa, eu mexi a câmera para o lado errado. Olá, Kito. Para de me trollar, ó. E aí, queridão. Vamos subindo. Dá para vir pela direita aqui? Talvez não, né? Melhor não arriscar. Ah, aqui que a gente tem que andar bem devagar. Acorda aí, cara, trouxa. Não, não vou pegar. As moedas vermelhas. Eu me nego, cara. Mentira. Beleza, tá very easy por enquanto. Muito fácil. Tem um quê de estar um pouco datada a jogabilidade no game. Mas, de maneira geral, tá super preciso e funcionando super bem. O que temos aqui? Ah, uma vida. Beleza. Ô, Mario, você vai ficar tonto assim, mano. Mano, essa música é muito buena, mano. Como pode? Ô, Dudu. Ô, anta, burra. Caraca, demorei pouco para subir aqui, hein? Epa, e esse band-aid aqui nas costinhas, hein? Ah, você me deixa tão bravo. Construímos suas casas, seus castelos, pavimentamos suas ruas. E ainda assim, você anda por cima de nós. Nunca vai agradecer. O cara tá meio bravo, hein, mano? E aí, queridão. Isso. Bem no machucado. Ô, louco, bicho. Quase caí, velho. Aê. Isso. Tá machucando, né? Eu tô acertando direitinho ali, né? Isso. Cai. Beleza. Não, amassado de novo. É, meu querida. Querido. É impressionante como eu gosto de cometer erros gramaticais. Mais uma estrela para a coleção. Tamo ostentando aqui já. Né? Tamo ostentando muitas estrelas. Nem tantas moedas assim. Conseguimos três. Existe uma porta de três estrelas que dá para a gente abrir. Ah, tem um Toad escondido ali, coitado. Não vou falar com você. Fica isolado mesmo, mano. Que maldade, né? Qual que era de três? É... Tem uma aqui, né? Três. Número três. Então, eu poderia focar numa única fase e tentar fazer tudo que dá para fazer numa fase só. Ou a gente pode explorar várias, né? Meu Deus, cara. Aqui tem algo que eu quero muito fazer. Ah, não dá para entrar por ali. Fui trollado, mano. Olha esse efeito, velho. Visual. Cara, aqui tem uma coisa que eu quero muito fazer. Ah, essa musiquinha delícia, mano. Tem que tomar cuidado para não escorregar. Vai, cadê? Cadê? Ai, cuidado, cara. Meu Deus. Não! Aí. E agora, velho? Não. Mario. Cuidado. Cara, eu estou todo confuso com a jogabilidade na hora de trocar o ângulo de câmera. Vou tentar bater a cabecinha aqui. Meu Deus! Caraca, mano. É impressionante. Eu vivo de jogar videogame e acabei de cometer tal ato. Epa, 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 epa. Tem algo aqui. Epa! Vai, câmera. Pô, eu estou com medo, hein? De descer. Mano, mas está muito escorregadio isso aqui, velho. Dá para eu bater nele? Dá para eu bater nele? Não dá! Beleza. Ô, caramba! Vamos esperar. Cara, o Lakito é um péssimo cameraman, mano. Estou muito insatisfeito com o trabalho dele. Isso. Obrigado, cara. Epa, eu já vi... Quase caí, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ok. Cadê? Cadê tu, bebê? Olá. Meu bebê! Você viu meu bebê? Minha coisa mais preciosa em todo mundo. Dizem que o bico do meu bebê é parecido com o meu. Caraca, você é uma péssima mãe. Cadê teu bebê? Caraca, mano. Eu perdi teu bebê, velho. O que tem aqui dentro? Caraca, como é que entra ali? É aqui por cima, né? Mas eu queria achar o teu bebê. Mano, eu estou perdidaço nessa fase, velho. Estou falando que eu não lembro tudo desse jogo? Tá, eu vou ser obrigado a coletar moedas vermelhas, mano. Tem mais uma aqui. Para passar menos vergonha, né? Porque claramente está faltando aqui, ó. Conhecimento, habilidade. Entretenimento também, talvez. Aí depende de vocês, do que vocês dizem, né? O bebê! Tá. Peraí. Beleza. Tu bebê! Mamacita! Peraí. O legal é que a gente soca o bebê, né? Esse não é meu bebê. Não parece nada comigo. Os pais dela devem estar muito preocupados. Bom. Tá bom. Deixa eu carregar o bebê, mano. Ô, jogo! Eu não quero entregar! Esse bebê, ainda. Mas que droga, mano! Ô, bebê. Isso, bebê. Sai de perto dessa pinguim malvada. Não quero! Não quero! Caraca, mano! Tem uma força do além me dizendo que eu tenho que sacrificar esse bebê, cara. Eu tô sendo irônico e não tô instigando o assassinato de bebês, tá? Só pra deixar clara, porque, né? Ô, bebêcito. Você fica bem na bordinha aqui, ó. Eu consigo te pegar? NÃO! 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 Ok, galera. O game quer passar uma mensagem. Digam não ao assassinato de bebês pinguins em Mario City Day 4. Tá, vamo aí. Meu Deus, que medo, cara. De cair e morrer. Quer dizer, o bebê a gente queria fazer morrer, né? Pô, tem que trocar uma ideia com aquele bobomb ali, não tem? Uh, voltou o negócio! Ô, meu. Tá, vamo dar aquela passeada por aqui. Eu claramente tô mais perdido do que deveria. Eu nem me sinto mal quando eu fico perdido num jogo que eu tô jogando pela primeira vez. Mas quando se trata de um jogo de 20 anos atrás, a situação fica um tanto quanto mais Precária, né? Tem um lugar que dá pra descer ali? Aaaaaaah! 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 Mamma mia! Mamma mia mesmo, mano! Eu fui só dar uma leve observada. Não. Peraí, vai! Vou coletar aqui. Ô, louco, bicho! Ai, bebê! É você! Ô, caramba! Vem cá, ô, bebê! Ô, bebê! Caraca, mano. Isso que eu sou pai, velho. Vamos, bebê! Tu mamacita! Estás preocupada! Isso! Moleque, muito piloto, mano! Piloto de pinguim, velho. Ai, eu não tô ouvindo nada. Beleza! Vamos, mano! Vamos, garotão! Meu pinguim! Vou cuidar de você como se você fosse meu filho. Beleza! Aê, queridão! Vamos lá, vamos lá, ó! Agora vai! Meu Deus! O pinguimzinho ia se suicidar, velho! Cê é louco! Isso não pode! Aqui, ô! Você encontrou o meu precioso bebê! Como eu posso te agradecer, Mario? Aqui, uma estrela! Uma estrela para uma estrela. Muito obrigado, hein! Peraí. Não, peraí, peraí. Pronto. Vem cá, ô! Cê me deu muito trabalho, mano. À toa. Peraí. Pera! Valeu, queridão! Como aguardei esse momento! Beleza, show de bola! Que maravilha, mano! Aí sim! Uh! O menino! Que delícia! Que delícia! Quatro estrelacitas! Deixe-me sair! Deixe-me ver o que temos aqui! Ô, louco, câmera! Precisa de uma chave ali... E pra cá que tenemos? Oh, eu legitimamente não lembro, mano, de tudo. Pô, não tem nada aqui de bom? Ah, mano, sai fora, véi! Como é que nada? Apertando os botão. Ok, tô satisfeitíssimo, mano. De ver isso aqui. Eu não tenho a chave. Eu não peguei chave nenhuma. Cadê a chave? Eu entrei aqui já? Não, não tinha entrado. Caraca, outras referências de YouTube, mano. Beleza. Ô, garoto! Eu acho que essa... Acho que essa fase tem uma música maravilhosíssima. Vamos lá! Essa música é muito linda, mano. Eu aproveitei, eu deixei ela rolando enquanto eu li os comandos aqui. Essa música tocou no meu casamento, galera. É sério, não estou zoando. A gente precisa, galera, pegar a bolha de ar pra poder sobreviver debaixo d'água. Senão a gente fica sem ar e falece. Isso acontece na vida real também, tá? Diferentemente da vida real na qual a gente evita sacrificar zumbis bebês. Mentira. Não quero dizer zumbi. Zumbi pode sacrificar. É pinguins bebês. Isso que eu quis dizer. Pinguins bebês? Aqui a gente tenta nadar e não morrer, tá? E a gente pode morrer sem ar debaixo d'água. Mano, eu me surpreendo como eu vivo de comunicação, cara. Porque claramente não está dando certo isso. Mas enfim, é nóis que tamo aqui. Olha que música maravilhosa, mano. O que temos aqui? Eita. Vixe, fui pro lado errado. Ah, deu ruim, meu. Sacanagem. O louco, mano. Que periculoso. Aí. Ai, caramba. Tem ordem certa? Ai, cara. Qual que é a ordem? Isso que dizem que a ordem dos fatores não altera o produto. Que mentira. Um. Dois. Será que é aqui? Ah, moleque. Que delícia, mano. Dá-me estreiacita. Show de bola. Incrível. Galera, eu tô vendo que tem quase meia hora de vídeo. Então eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem deixar um gostei e compartilhar. Eu agradeço. Ajuda demais o canal. Galera, quem tiver interessado em adquirir jogos, consoles, eletrônicos, fraldas, geladeiras, Laptop, sei lá, mano. Artigos diversos. Artigos diversos. Usem o bilômetro pra pagar mais barato na sua compra. Vou deixar o link aí na descrição. Se você curtiu esse vídeo, tá aqui ainda. Por favor, deixe um gostei e compartilhe o vídeo. Ajuda muito, muito, muito o canal. Confira as minhas redes sociais. Meu outro canal é youtube.com.br Pequeno Sapeca. Minha fanpage é facebook.com.br Twitter e Instagram são brksedu. E galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.